Oi gente, eu tô aqui fazendo o meu clipe Nada Pode Calar Um Adorador no mesmo cenário onde eu bati a fotografia, como vocês podem ver, ó Filma aí, Rebeca Tá vendo? Tá o povo que muda o clipe toda aí, olha que lindo Todo mundo fazendo obra de Deus, só que agora começou a chover, gente Por mim eu gravava na chuva, porque nada pode calar um adorador mesmo, né? Nem a chuva, inclusive chuva é bênção, né? Mas não dá, porque senão vai estragar todo o equipamento Então, continuem aí esperando com alegria, torcendo e orando, né? Porque esse clipe pode ficar muito legal Deus abençoe vocês, queridos Aí, a van, o tracalhão Tá molhando